Música de introdução Fala aí galera, beleza? Então aqui, Alligator145 Mais um vídeo Vocês sabem que eu vou estar fazendo um vídeo bem legal Que no caso é das skins do Agarito Vocês podem estar Enfim Vocês podem estar entrando aqui no site Que eu vou deixar o link ai na descrição do vídeo Tá? Vocês podem ver aqui, tem todas as skins aqui Vocês podem estar dando uma olhada É realmente um Um bagulho nenhum tipo Posso pegar qualquer skin aqui Deixa eu ver uma aqui Essa aqui é a KC Uma aqui ninguém usa KC Deixa eu pegar aqui Só eu tiro as skins aqui Né? KC Só colocar KC Play Olha aí ó KC ó Só você comida aqui Beleza Beleza Agora vamos tentar outra aqui ó Ahn Nazi Vamos ver aqui Nazi Acho que essa daí é conhecida Eu acho Pelo menos Não sei Vamos na play Vai renderizar textura É Ou não né? As vezes a skin ela é deletada Tá? No caso essa Nazi Deixa eu escrever É Não, não escrevi certo Agora vai Agora vai Não, é Mas enfim As vezes a skin é deletada Tá galera Então Então quer dizer Enfim O Agario Ele deleta umas quintas vezes Tá? Então Fail aqui Beleza Deixa só você Demo Comida aqui Carai Quero ser comida Carai Beleza Então tá Ah aqui ó Deixa eu pegar um outro aqui Ahn Brússia Esse daqui ó Vamos ver Esse daqui deve dar Carai Bugou tudo aqui Pera aí Brússia Vamos ver aqui ó Olha aí ó Ó No caso que ela lá do Nazi É bem óbvio Por que que ela foi retirada né Então tá aqui ó Magari Aqui Ahn Irs Vamos ver essa daí ó Olha aí a skin ó Bem eu não vou ficar aqui testando skin por skin né Senão vai Ficar um vídeo muito comprido e não Não é essa a minha intenção né Mas é isso Se você gostou do vídeo não se esqueça de deixar seu like Pra ajudar na divulgação A disser nos favoritos Compartilhe nas redes sociais Porque isso me ajuda muito Se inscreva no meu canal Pra receber cada vez mais conteúdo Mas é isso Um grande abraço E valeu